No meu travesseiro, ainda tem seu cheiro, no meu edredor tem a marca do seu batom, kit de Playboy. Ela saiu da minha vida, deixando uma ferida, ela magoou, magoou, ela magoou. Cinco dias na semana, e eu aqui tomando cana, tá difícil viver sem você, sem você. No meu travesseiro, ainda tem seu cheiro, no meu edredor tem a marca do seu batom. Choro o dia inteiro, é grande o desespero, já não consigo mais viver assim, sem ter você. No meu travesseiro, ainda tem seu cheiro, no meu edredor tem a marca do seu batom. Choro o dia inteiro, é grande o desespero, já não consigo mais viver assim, sem ter você. Ela saiu da minha vida, deixando uma ferida, ela magoou, magoou, ela magoou. Cinco dias na semana, e eu aqui tomando cana, tá difícil viver sem você, sem você. No meu travesseiro, ainda tem seu cheiro, no meu edredor tem a marca do seu batom. Choro o dia inteiro, eu choro o dia inteiro, é grande o desespero, já não consigo mais viver assim, sem ter você. No meu travesseiro, ainda tem seu cheiro, no meu edredor tem a marca do seu batom. Choro o dia inteiro, é grande o desespero, já não consigo mais viver assim, sem ter você. Tchau, tchau.